Pode aplaudir essa palavra É muito interessante que o Padre Jonas vai encaminhando o final desse livro Sim, Sim, Não, Não, exatamente com essa passagem É o penúltimo capítulo do livro Interessante que essa passagem foi o evangelho que nós meditamos Terça-feira da semana que precedeu e na qual começou esse acampamento É por isso que nós selecionamos esse texto para preparar para o arremate do nosso encontro A proposta que o Padre faz no livro é a mesma que eu quero fazer para você Hoje Jesus quer entrar na sua vida de um modo definitivo Hoje É interessante que o tempo que Jesus usa duas vezes no evangelho É o tempo compreendido na palavra hoje Ele chega para Zaqueu embaixo da árvore e diz Hoje é preciso que eu fique, que eu permaneça, que eu esteja em sua casa E no final, quando Zaqueu acolheu Jesus em sua casa Acolheu Jesus em sua vida Jesus vai dizer Hoje a salvação entrou em sua casa Mas para que isso aconteça O caminho percorrido por Zaqueu Hoje também precisa ser percorrido por cada um de nós O que é 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 o que é. Obrigado.